O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículo 7 a 11. Naquele tempo, João pregava, dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. E do céu vem uma voz, tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Meu irmão Mirma, João Batista anuncia a proximidade de Jesus. Por isso ele prepara o povo para recebê-lo através de um batismo de conversão, que anuncia o batismo do Espírito Santo. João era um homem austero, que atraía as pessoas pelo seu testemunho. Por isso ele era confundido com o Messias. Em vez de se aproveitar de sua fama, João Batista demonstra sua fidelidade à missão de precursor. Ele explica que ele não é o Messias. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Também o seu batismo é uma preparação para outro batismo. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista permanece como um exemplo para nós. Não devemos ter a pretensão de nos substituir a Jesus. Tudo o que somos e o que fazemos tem a finalidade de levar outros até Jesus.